A polícia militar estava em rondas pelo bairro Chácara do Sol quando avistou Matheus Oliveira dos Santos, 18 anos em atitude suspeita pelo bairro Na abordagem com o rapaz, a PM encontrou duas cabeças de maconha um simulacro e uma quantia em dinheiro Matheus foi apresentado na delegacia e em relação à droga contou o ser dele Já o simulacro não soube explicar de quem é Quem é essa droga aí? A droga é minha, senhor E você é viciado? Gente, se eu tenho é porque eu sou E por que esse simulacro aí? Não é meu não, senhor Mas foi contato contínuo de quem era? Mas foi comigo não, na minha casa O rapaz ficou detido na delegacia para os procedimentos cabíveis da justiça